Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspary e hoje eu quero mostrar para vocês como modelar uma lata de tinta e incluindo a modelagem nós vamos aprender também o mapeamento e a texturização. Já que são partes importantes para a gente poder criar objetos bem legais. Lembrando, para quem não sabe, o mapeamento e a texturização nada mais é do que a distribuição de texturas sobre a superfície de um objeto e é justamente o que nós vamos fazer aqui nessas latas. Distribuindo para isso a tinta sobre a superfície da lata e fazendo esse efeito de sujeira em volta desse objeto. Então vamos lá, para a gente poder criar a nossa lata eu já separei essa imagem de referência. Essa imagem aqui é a junção na verdade de várias imagens que eu capturei através do navegador. Então eu vou lá no navegador através do Google Imagens, faço uma pesquisa genérica do tipo lata de tinta aberta, uma pesquisa bem simples e com os resultados eu separo as melhores referências. Então eu tenho aqui algumas abas abertas, eu vou printando aqui as imagens e separo lá dentro do Photoshop. Aqui no Photoshop ao lado vocês vão ver que as imagens foram organizadas. Aqui ao lado eu criei também uma referência e isso inclusive eu já ensinei através de uma videoaula como criar os contornos dentro do Photoshop e desses contornos nós vamos exportar lá para dentro do 3ds Max e vamos criar os nossos modelos. Bem fácil, bem rápido e bem simples também. A videoaula está disponível lá no nosso site e eu vou deixar o link na postagem caso você queira ver a videoaula dos contornos. Agora voltando lá no 3ds Max, a primeira coisa que nós vamos fazer é configurar a nossa referência. Então eu vou deixar essa imagem aqui do lado, vamos criar aqui uma cópia pressionando o botão Shift e agora eu vou arrastar a imagem de referência para a gente, a lata Ref. Esses arquivos estarão juntamente lá na nossa postagem, se você quiser baixar esses arquivos ou se você quiser criar novos arquivos também, fique bem à vontade. Então para a gente poder começar aqui eu vou visualizar esse modelo pela vista Front, o botão F vai nos mostrar a vista Front, o botão G vai ocultar o Grid, essa marcação aqui em volta é o botão J, então pressionamos o botão J para isso e agora começamos a criar a nossa primeira linha de contorno, que seria essa linha aqui que eu desenhei para vocês em volta. Então para poder fazer essa linha, primeiramente eu vou deixar essa imagem semi-transparente, para isso eu vou capturar esse material, nesse material eu clico duas vezes e vamos reduzir aqui a opaticidade dele, de 100 eu vou deixar em mais ou menos 10 aqui, então esse valor aqui está bom e eu consigo ver somente essas linhas de contorno. Agora que eu já defini como que está a minha referência, vamos lá no painel Create, Shape e Line, e eu vou criar essa linha de contorno, não precisa ficar perfeitinha, nós vamos criar somente um contorno e depois voltamos consertando, inclusive eu vou fazer ela aqui bem reta, vamos criar uma linha reta, pressionando o botão Shift, agora eu vou criar mais uma linha reta para baixo e finalmente mais uma linha reta, perfeito. O próximo passo agora é criar esses acabamentos aqui, então esses acabamentos eu vou criar através de um retângulo, vou criar esse retângulo, convertemos esse retângulo como Edit Table Spline, selecionamos os vértices e aplicamos um Fillet, então o Fillet ele vai arredondar esses cantinhos aqui para a gente. Posso copiar esse objeto, então vamos selecionar o sub-objeto do tipo Spline, arrastamos para o lado com o botão Shift pressionado, perfeito. Vamos juntar todos esses modelos agora, inclusive nós temos que copiar esse objeto lá para baixo também, já vou aproveitar aqui e vamos copiá-lo aqui para baixo, agora sim, vamos lá no botão E-Test e vamos juntar todos esses objetos, todos esses shapes. Uma vez feito isso, ainda com o nosso sub-objeto do tipo Spline selecionado, nós vamos procurar um botão chamado Trim, então vamos lá em Trim e vamos recortar aqui essas bordas, vejam aí que eu vou recortar de uma forma bem rápida e fácil também, tirei aqui todas as bordas agora, observem que nessa borda aqui acaba gerando esse problema, vocês viram que ele acaba removendo todo o objeto por causa do looping que está contínuo aqui, então vou remover essa parte de dentro e manualmente eu vou remover os outros segmentos, então vou remover esses segmentos aqui, observem que aqui acaba removendo a linha por completo, então vamos posicionar a linha aqui manualmente e agora vamos soldar todos esses pontinhos de vértices, então selecionei todos eles, vou clicar em Valid e todos eles estão soldados agora, observem de perto que nós temos a ligação entre esses pontos. Ok, uma vez feito isso, se você quiser simplificar o seu modelo, é só vir aqui excluindo alguns pontos, então vou excluir esse ponto, vamos aumentar aqui a nossa curva do BZE, aqui também eu vou excluir esses dois pontos, vou aumentar essa curva do BZE, veja que vai criar esse mesmo efeito para a gente, e assim nós vamos simplificar um pouco mais o modelo, deixar a superfície dele mais simples. Aqui eu vou refinar também, vamos clicar no botão Refine, vamos refinar aqui esses pontos de vértice, vamos criar aqui mais um pontinho, jogamos essa parte aqui para dentro do modelo, vou aumentar um pouco através do escalonamento, e aqui também vou aumentar um pouco, só para fazer um efeito aqui de entrada na lata, tá? Perfeito, próximo passo agora, nós temos que filetar aqui também, ficou bem rígido, vou aplicar um fillet aqui só para finalizar essa parte, ok? E temos já a nossa linha de contorno. Então como eu havia falado para vocês, o próximo passo é aplicar um modificador LITLE, então vamos lá no painel Modify, Modify List, e selecionamos lá na letra L, Modificador LITLE. Modificador LITLE, por padrão, ele vai centralizar na linha, mas nós temos aqui o alinhamento, e vamos colocar aqui no alinhamento máximo, e assim ele vai criar esse efeito. No alinhamento mínimo, nós temos esse resultado, Center e Máximo. Já no alinhamento máximo, eu percebo que a lata está muito estreita, eu quero aumentar o tamanho dela, então vamos vir aqui em LITLE, Axis, que seria o eixo central, e vamos aumentar aqui no eixo X, tá? Muito cuidado para não mover em eixos diferentes, eixos diferentes vão dar resultados diferentes. Então vamos mover aqui no eixo X, para a gente, para quem não está vendo aqui, é só movendo aqui o nosso eixo central, o nosso LITLE, o modificador LITLE, movemos mais um pouquinho para o lado, para aumentar um pouco mais, e agora a resolução dessa lata, nós vamos definir aqui em segmentos. Atualmente temos 16 segmentos, vamos aumentar esse número aqui para 62, ou 64 segmentos, e a nossa lata praticamente está pronta, só falta aqui tampar esse buraco abaixo. Para poder tampar esse buraco com mais facilidade, eu vou voltar no meu Edit Table Spline, selecionamos esse pontinho, e movemos ele mais para o centro aqui, na direção X. Para vocês verem em tempo real, é só ativar aqui o Show End Results, e vocês vão ver o que está acontecendo. Então vamos levar o pontinho lá para o meio, dar um zoom aqui bem grande, e fechamos aqui a base da nossa lata. Ainda lá no LITLE, nós podemos aplicar a opção Weld Core, para poder fechar a base aqui da lata, para soldar esse pontinho. O próximo passo agora é centralizar o eixo pivô, já que ele está nesse cantinho, mas eu quero que ele fique bem no meio da lata. Então vamos aqui no nosso painel Hierarquia, Effect Pivot Only, Center to Objects, e movemos o ponto pivô para o meio do nosso objeto. Uma vez feito isso, vamos fazer agora as travinhas, essas travas laterais aqui na nossa referência. Para poder fazer essas travas, nós podemos fazer até o mesmo procedimento, vamos criar aqui uma linha na vista front, na verdade um retângulo. Esse retângulo eu vou converter com o Edit Table Spline, vou remover essa linha aqui de baixo, selecionamos os pontinhos de vértice, e aplicamos um Fillet, tudo aquilo que nós já fizemos. Então vejam aí que ao aplicar o Fillet, ele vai arredondar esses cantos. Ainda falta fazer uma cavidade aqui, então essa cavidade, eu vou remover essas linhas para isso, ou esse segmento, vamos aplicar aqui um Refine, refinamos aqui essa malha, e puxamos esses pontinhos de vértice aqui para dentro, ou para baixo no caso, de acordo com a sua visualização. Aqui no meu caso, eu estou puxando para baixo, em relação a nossa vista. Muito bem, então fizemos esse efeito aqui, já podemos aplicar o modificador Littlely mais uma vez. Vamos lá no modificador Littlely. Aplicamos o alinhamento máximo, e agora centralizamos o eixo pivô mais uma vez. Todo procedimento é igual, como vocês podem ver aí, é bem fácil, bem simples. Próximo passo então, é alinhar esses dois objetos, então vamos pegar aqui a ferramenta Align, vamos alinhar os dois objetos, então para isso eu vou marcar a opção X, Y e Z, pivô com pivô, e assim alinhamos lá no centro da nossa lata, e eu vou selecionar agora o subobjeto. Antes de selecionar o subobjeto, nós vamos aplicar aqui no nosso Littlely, o Weld Core, não esqueçam de aplicar essa opção, vejam que aqui no meio, ele gera um erro se não fizer isso, então aplicamos aqui o Weld Core, e agora eu vou aplicar o modificador Edit Poly, para poder editar esse objeto. Com o modificador Edit Poly, selecionamos o elemento, lembrando que agora eu estou selecionando o subobjeto do tipo elemento, reduzimos o escalonamento desse objeto, nas três direções, e movemos o elemento para a nossa direita, no caso aqui da minha vista, para a direita. Vou posicionar esse elemento aqui ao lado, rotacionamos 90 graus, para poder rotacionar 90 graus, eu vou utilizar aqui o nosso Snap Toggle, rotacionamos 90 graus, aqui está bom, posiciono aqui ao lado da lata, e observe que ele vai começar a entrar aqui para dentro da superfície da lata, não se preocupem, que nós vamos corrigir isso agora mesmo. Para poder corrigir isso, eu vou converter esse objeto como Edit Table Poly, mais uma vez, selecionamos a borda dele, que seria essa borda aqui em volta, e eu vou utilizar o modificador FFD 3x3. Então, lá no modificador FFD 3x3, selecionamos os Control Points do centro, e movemos aqui para dentro, nessa direção. Observe que ao mover, ele não está funcionando exatamente da forma que nós gostaríamos, ele não está movendo o meu objeto. Então, vou voltar aqui no meu Edit Poly, vamos selecionar agora os polígonos, vamos tirar aqui o FFD primeiro, agora sim, selecionamos agora os polígonos da borda, aplicamos mais uma vez o FFD 3x3, selecionamos os Control Points, que seriam os Control Points do meio aqui, e movemos um pouquinho para dentro. E agora veja que ele vai acompanhar a superfície da lata. Então, vamos fazer essa alteração. Faço o mesmo procedimento aqui, selecionando os três Control Points das laterais, no caso aqui eu estou selecionando seis ao total, e movemos mais para fora um pouquinho. E observe que agora vai acompanhar a superfície da lata perfeitamente. Uma vez feito isso, observe que o ponto central, ele continua aqui no meio, em direção ao eixo X. Então, agora é só aplicar uma cópia, então vamos aplicar aqui uma cópia em Mirror, marcamos a opção Cópia, no eixo X, clicamos em OK, e observem que essa travinha da lata já está pronta. Agora os dois lados estão OK. Inclusive, eu posso até aproveitar aqui, já juntar com o botão Itet, para a gente já poder concluir essa parte. Vou voltar para a vista perspectiva, botão P, e vejam que pela perspectiva, eu já tenho aqui uma visualização da lata. Falta agora fazer o conteúdo, que seria a tinta, e também a alça. Então, já vou passar para a alça, para poder facilitar aqui o nosso estudo. Vamos lá na vista top, botão T, Vamos acessar o painel Create, Shape e Arc. Agora nós vamos selecionar um arco, e aqui eu vou criar um arco de ponta a ponta. Então, vou selecionar aqui o botão F3, apertar o botão F3 para visualizar o wireframe. Vou criar aqui um arco da esquerda para a direita, vou criar essa linha simples, selecionando aqui bem no meio do objeto, e com essa linha eu crio o nosso arco. O arco aqui está pronto, podemos clicar para poder confirmar, converto esse arco como Editable Spline, e aqui na nossa linha, eu vou adicionar mais um segmento. Então, vamos adicionar aqui um Refine, vamos lá no botão Refine, e refinamos esse finalzinho aqui, faço o mesmo procedimento do outro lado, seleciono os dois pontinhos de vértice, dos dois lados aqui, e com a ferramenta de escalonamento, eu vou reduzir aqui para o centro, e vejo que ele vai entrar aqui para dentro dessa pecinha. Vamos só ajustar aqui a altura também, vou aplicar um Fillet nesse ponto, vamos filetar essa corvinha aqui para a gente, e agora eu vou ativar nessa linha que nós acabamos de criar, vou vir aqui no meu painel, painel lateral, menu Render, ativamos a opção Enable em Render, e Enable em Viewport, e ele vai criar essa superfície na linha para a gente. Apertamos o botão F3 aqui, para visualizar o Wide Frame, e o botão F4, e agora eu vou aumentar o Thickness, que seria a espessura dessa linha, vou deixar um pouquinho maior, e vamos posicionar no local correto, então vou deixar aqui bem no meio, perfeito, vejam aí que ele vai alinhar perfeitamente, agora eu vou fazer um recurso aqui, que vai nos ajudar bastante a rotacionar, essa alça, já que como vocês podem ver, o eixo dela não está correto, o eixo é que ele deixa o objeto um pouco fora, então vou pegar primeiramente, esses dois objetos que nós criamos, vamos lá, mais uma vez em Hierarquia, Efect Pivot Only, Center to Object, centralizamos, e agora eu vou centralizar, o ponto pivô dessa alça, neste objeto, para isso eu vou acionar aqui, o botão Efect Pivot Only, vou pegar a ferramenta de alinhamento, e vou alinhar o pivô dessa alça, nesse objeto que nós criamos, alinhamos XYZ, pivô com pivô, ok, posso sair da edição do pivô, e agora, quando eu rotacionar a alça, observe que a alça vai rotacionar, perfeitamente no eixo que nós queremos, o próximo passo então, é criar o conteúdo dessa lata, para poder criar esse conteúdo aqui, eu vou só finalizar, essa nossa linha, vou reduzir um pouquinho a espessura dela, vou adicionar mais segmentos a ela, dentro de interpolação, que eu vou colocar 12, e assim a interpolação dela vai ficar melhor, mais nítida, perfeito, e agora vamos finalizar essa parte aqui, do conteúdo dessa lata, nesse conteúdo, eu vou adicionar aqui um Edit Poly, a nossa lata, selecionamos essa borda interna, e aqui nessa borda interna, eu vou criar aqui, uma extrusão, pressionando o botão Shift, para isso, nessa extrusão, eu quero jogar um pouquinho para dentro, para dar aquele efeito de superfície da lata, então eu vou jogar aqui, veja que ela vai até passar um pouquinho aqui para fora, eu retorno para dentro, e agora sim, movo para baixo, perfeito, uma vez feito isso, pressionando o botão Shift, nós vamos escalonar para o centro, vejam aí que ele escalonou, aqui eu vou subir um pouquinho, o modelo está bem suavemente, e vamos fazer um leve relevo, já que lá na frente, nós vamos precisar fazer um efeito de viscosidade, e agora vamos continuar fechando aqui, essa tinta, ou esse conteúdo da tinta, para isso, eu vou pressionando o botão Shift, e arrastando aqui o escalonamento, para fechar esse último buraquinho aqui, nós vamos aplicar um collapse, então eu vou clicar aqui em collapse, e ele vai fechar esse finalzinho do buraquinho aqui, do conteúdo da lata, selecionamos todo o elemento dessa lata, já que a nossa superfície, ela está bem reta aqui nesse cantinho, então selecionamos o elemento, vou clicar aqui em auto, smooth, dentro do menu smoothing groups, e assim a nossa lata de tinta está pronta, como vocês podem ver aí, o conteúdo já está pronto, faltam alguns pequenos ajustes, aqui como vocês podem ver, a nossa linha, ela está passando um pouquinho para dentro, eu vou pegar essa linha aqui, vamos apertar o botão F3, nessa linha eu vou fazer um pequeno ajuste, vou jogar ela aqui para dentro, clicar com o botão direito, marcar a opção Corner, e vou fazer esse ajuste aqui nessa linha, vamos movendo aqui para dentro, mesmo procedimento lá do outro lado, selecionamos o pontinho de Vertex, Corner, e movemos para dentro aqui, do nosso objeto, aqui já está bom, podemos visualizar o modelo por completo, e assim a nossa modelagem está pronta, lembrando para você que ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, porque para nós que produzimos conteúdo, é muito importante a sua inscrição, e também deixe o seu like, para mostrar que você gostou desse conteúdo, no mais, eu deixo um grande abraço a todos, e aguardo vocês na continuação dessa videoaula, Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto